Bem-vindos ao meu novo lado. Andam aí. Vamos começar pelo que não interessa. Está bem? Aqui é a sala. A sala tem uma televisão Ultra HDLG, 26 polegadas, tem aqui uma edmobília, um sofá. Está lá a usar? Tem aqui uma edmobília, tem outro sofá, uma caixa de ferramentas, pode ser preciso, uma planta para fazer a fotossíntese. É esta a sala, acho que nunca vou estar aqui, acho que nunca me sento neste sofá nesta casa. Também acho que não. Também acho que não vou sentar nunca. Acho que não vou usar esta divisão. É para a minha mãe estar aqui relaxada, quero dar a melhor vida que ela possa ter. Olha que fica aqui, que não me chateia a cabeça, não é? Pronto. Isto é sala. E um aquecedor a gás. Se quiser fazer patrocínio, galp, BP. Estamos aí. Pronto. Gostaram? Digam nos comentários. Andam aí, miúda. Isto daqui vais mostrar é o quarto da minha mãe. Ok. Isto... Dorme para aí a gás. Está fixe. Dorme para aí. E ela tem aqui um segredo. Hey, wake up. Voltámos à sala. Ela tem aqui um grande pátio. Mostra aí. Esta é a minha visão da casa preferida, mas eu nunca vou poder usá-la. Por que é que não mostras esta janela? Pois? Ela está mesmo à vontade. Só quero for a minha cota à vontade. Já? Bem. Aqui é a parte da casa que não interessa para nada. Agora. Casa de banho. Ela está um bocado desarrumada e não fui eu. Tem aí. Cagadeira Ultra HD. Bidé. Lavatório. Pá. É uma casa bem como as outras. Pá. Nada de especial, não é? Pá. Não tem mais ao que jantar. Podem vir. Aqui. Uma sala de estar. De jantar, na verdade. Posso entrar. Aqui onde a família se reúne para comer. Não sei se estão a par, mas... Este vídeo está a ser gravado aqui na Páscoa mesmo. Falhei à recepção da Cruz. Para que a mãe não leva mal. É aqui que se... é uma casa bem como as outras. Eu sou humilde. Não. Não excêntrica-se. Não deixem-me fechar esta porta. Os gatinhos. Faz-me mostrar os gatinhos. Eu mostrei. É o Luna. O quadro da Luna. E ali é o João Félix. Um quadro de João Félix. Que hoje também se vão mudar aqui para casa. Aqui é um quadro da Rumos. Não interessa. Mostra-vos que também não tens muito ventas. Aqui guarda-se merdas. Que deviam ir para o lixo. Mas o ser humano não tem coragem para até estar fora. Então guarda-se num sítio. Posso perceber-te. Vamos ali. Aqui. É a nossa cozinha. O nosso primerífico. Comprado com o vosso dinheiro. Foi para ajudar aí o meu bom gajo. Micro-ondas de alta qualidade. Também com o vosso dinheiro. Vocês têm mesmo muito dinheiro. Mandem mais. Não tu vais estar a rir para o vídeo. Desculpa. E aí isto é a nossa cozinha. Tem aqui merdas. Tipo... Pratos. Lasers. Que nunca viram uma cozinha? Pronto. É isto a cozinha. Depois aqui fora. Vamos mostrar a parte de fora por outro lado. Agora vamos à parte que vocês todos querem. Vamos lá então. Porta. Acorda aí. Estão fodidos à parte. Não mostro esta parte. Isto tem aqui umas roupas da minha mãe que ela vai ter que... Vai ter que se desemerdar. É a realidade. Isto não vai ficar assim. A cama vai ficar aqui do lado esquerdo. Ali... Vou montar o meu setup. Ok. Ali vou colar o autocolante do Fox. Podes ir para lá. Se quiseres. Ali vou colar o autocolante do Fox. Para ter no background. Pronto. Aqui já está o PC velho. O que me fez estar onde estou agora. Podem criticar à vontade aquele computador. Mas olha... Não sei se... Não sei se... Muito graças aos oficiais. Isto é para os outros. Sim. Não sei se... Não sei se... Mas depois vai depois a Matt's Blur. No... Na edição. Pá. Uma marquise. Como o Cristiano Ronaldo gosta de chamar. Pá. Vai ser aqui que vou fumar umas belas desenhadas. Está ali a máquina de lavar roupa. Também foi com o senhor. Não pode não estar. Também foi com o senhor. Marcelo Fernandes. Grande abraço. E é um... Não. Foda-se. É uma casa. O meu apartamento. Temos vista ali mesmo para o rio. Anda daí a ouvir. Mete-os a ouvir o rio. Pá. É incrível. Vem cá para fora. No menos desenho. Ouvir o rio. Ver as vistas. Ver o sinal da correia. Aliás, ele está ali. Já está lá ao fundo. Abraço também ao chão. E é isso. Vamos aqui. Olha aí. Agora fica... Fica aqui. O grande plano que eu me metei aqui, não? Que lindo que estás. Opa. Agora, daqui em diante, hoje vou fazer aqui as mudanças para esta divisão da casa. Tudo o resto já está equipado e pronto a habitar. Deixei a minha parte preferida para o fim, porque os últimos são os primeiros. E vocês irão ver em primeira mão toda a mudança e toda a personalização desta divisão. Pá. É isso. Obrigado a todos. Obrigado por deixarem a gente desenhar. Pá. É isso. Fico sem palavras. Fico sem jeito a fazer estas coisas. Pá. Obrigado. A sério. Obrigado. Obrigado. Obrigado.